Em seus artigos 536 e 537, o Código de Processo de 2015 estabeleceu um procedimento específico para o cumprimento forçado, ou seja, a execução de sentença que reconheça a obrigação de fazer ou de não fazer. Esse procedimento é utilizado tanto para o cumprimento provisório como para o cumprimento definitivo desse tipo de sentença. O cumprimento provisório é aquele que tem lugar quando a sentença exequenda ainda não transitou em julgado, mas foi impugnada por meio de um recurso sem efeito suspensivo. Por outro lado, o cumprimento definitivo é aquele que tem lugar quando a sentença exequenda já transitou em julgado. O procedimento dos artigos 536 e 537 do CPC também é utilizado para o cumprimento de decisão interlocutória de mérito, que haja reconhecido a obrigação de fazer ou de não fazer, em sedes de tutela provisória de urgência ou de evidência, ou ainda no caso de julgamento antecipado parcial do mérito, aquele que ocorre quando um dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial fica incontroverso porque o réu deixou de contestá-lo por ocasião de sua defesa. O artigo 536 caput do CPC estabelece que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da exequente. O dispositivo nos permite concluir que o juízo pode determinar todas as medidas necessárias, ou seja, todos os meios executivos necessários, para a execução da decisão, ainda que esses meios executivos não tenham sido expressamente pedidos pelo exequente. Dessa forma, não se aplica a fase de cumprimento de sentença no que se refere à determinação dos meios executivos, o princípio da congruência. Na fase de conhecimento, o juiz, por força desse princípio, não pode determinar o cumprimento de nenhuma obrigação que não tenha sido requerida pelo autor. Já na fase de cumprimento de sentença, o juiz pode determinar meios executivos que não foram expressamente requeridos pelo exequente. Por outro lado, o juiz não está distrito, quanto à escolha dos meios executivos, aqueles meios que foram expressamente previstos pelo legislador. Ele pode mesmo determinar medidas executivas atípicas, ou seja, não previstas em lei, desde que haja o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na determinação desses meios executivos. Pela leitura do dispositivos, nós também podemos concluir que o juiz, na fase de cumprimento de sentença, ou seja, na execução, vai preferir sempre que possível a efetivação da tutela específica, ou seja, o cumprimento específico da obrigação de fazer ou de não fazer reconhecida pela decisão. O juiz deverá evitar, sempre que possível, a conversão da obrigação de fazer ou de não fazer em seu equivalente pecuniário. A transformação da obrigação de fazer ou de não fazer em obrigação de pagar quantia, somente se dará naqueles casos em que não for possível o cumprimento específico da obrigação de fazer ou de não fazer por parte do executado. Por outro lado, o juízo pode determinar a tutela pelo resultado prático equivalente, quando essa for menos gravosa ao executado do que a tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer. A doutrina traz frequentemente o seguinte exemplo, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública contra uma determinada pessoa jurídica que tem uma indústria numa determinada localidade. A legislação ambiental proíbe a emissão de determinados poluentes atmosféricos naquela localidade, e a indústria vem emitindo tais poluentes. O Ministério Público, então, na petição inicial da ação civil pública, pede que o juízo determine o fechamento da indústria. A indústria, em sua contestação, argumenta que ela está cumprindo a legislação ambiental, mas faz um pedido subsidiário. Caso o juízo entenda que está havendo descumprimento da legislação ambiental por parte da pessoa jurídica ré, que, ao invés de condenar a pessoa jurídica a encerrar as suas atividades, a condenem a instalar filtros nas chaminés da fábrica. O juízo, então, ao verificar que a instalação de tais filtros atenderá a tutela pelo resultado prático equivalente e, ao verificar que a instalação de filtros será menos gravosa ao executado do que o encerramento de suas atividades, condenará ao executado a instalação desses filtros. Por outro lado, ainda que a sentença determine o cumprimento da legislação ambiental e a cessação da emissão desses poluentes atmosféricos proibidos pela legislação ambiental, na fase de cumprimento de sentença, o juízo poderá determinar que o executado, no caso a pessoa jurídica ré-condenada, instale filtros nas chaminés de sua fábrica, ao invés de determinar o encerramento das atividades econômicas da indústria naquela localidade.